Vencendo barreiras e estratégias para superar desafios e alcançar o sucesso Em nossas jornadas pessoais e profissionais, todos nós enfrentamos obstáculos que nos desafiam e nos fazem questionar nossas capacidades. No entanto, é importante lembrar que cada desafio traz consigo uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Neste vídeo, exploraremos diversas estratégias e técnicas comprovadas para superar essas barreiras e alcançar o sucesso que almejamos. Primeiramente, é fundamental reconhecer e aceitar os desafios que enfrentamos. Negar a existência das dificuldades só serve para nos impedir de lidar efetivamente com elas. Ao encarar de frente os obstáculos, podemos começar a desenvolver planos e estratégias para superá-los. Uma das estratégias mais poderosas para vencer barreiras é a mentalidade positiva. Ao cultivar pensamentos otimistas e acreditar em nosso próprio potencial, podemos transformar desafios em oportunidades e encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentamos. Além disso, é importante desenvolver resiliência emocional, aprendendo a lidar com o estresse, a frustração e a adversidade de forma saudável. Isso pode incluir práticas como meditação, exercícios físicos, ou simplesmente conversar com amigos e familiares em momentos difíceis. Outra estratégia eficaz para superar barreiras é estabelecer metas claras e alcançáveis. Ao dividir nossos objetivos em etapas menores e mais gerenciáveis, tornamos o processo de conquista mais tanguível e menos assustador. Além disso, é importante lembrar-se de que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Ao buscar orientação e apoio de mentores, colegas ou profissionais especializados, podemos obter insights valiosos e desenvolver novas habilidades que nos ajudarão a superar os desafios que enfrentamos. Por fim, é fundamental manter uma atitude de perseverança e nunca desistir diante das dificuldades. O sucesso muitas vezes é alcançado não pela ausência de obstáculos, mas sim pela nossa capacidade de superá-los e continuar avançando, mesmo quando tudo parece difícil. Portanto, lembre-se de que vencer barreiras é parte essencial do processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Com as estratégias certas e uma mentalidade positiva, podemos transformar desafios em oportunidades e alcançar o sucesso que almejamos em todas as áreas de nossas vidas.